No vídeo de hoje vou passar literalmente 5 horas seguidas jogando Subbersurps. Bom cara, normalmente a gente fala sobre os desafios do Subbersurps, dos recordes, mas mano, jogar Subbersurps normal mesmo, pra fazer as missões, os eventos, conseguir as novas skins, também é muito da hora. E eu também sinceramente tava a fim de atualizar a minha pontuação máxima do jogo, porque eu tava achando pouco, então eu vim aqui pra mudar isso aí, e também fazer um vídeo bem da hora pra vocês. Então, vamo lá, passar simplesmente 5 horas seguidas jogando Subbersurps. Bom, vambora velho, hoje o negócio vai ser tenso mano, hoje eu vou jogar Subbersurps de verdade. Eu já jogo Subbersurps pra caramba mano no meu celular, jogo as missões, faço as missões diárias, eu sempre gosto de fazer as missões aqui do jogo cara, é muito bom mano, você jogar além dos desafios, jogar o Subbersurps normal né velho, isso é inevitável. Eu queria atualizar os meus pontos, porque se você der uma olhada aqui ó, minha pontuação máxima não tá muito alta, tá ligado? Só um milhão, e eu também queria ficar aqui ó, em primeiro aqui ó, nesse recorde diário aqui velho, eu quero ficar em primeiro. Eu vou basicamente passar o máximo de tempo que eu consigo jogando esse jogo. Eu vou jogar aqui no PC, porque né velho, se eu for jogar no celular, o celular pode descarregar e pá. Aqui no PC eu tenho certeza que ele vai tá ligadinho, então é só pausar quando eu for comer ou fazer alguma coisa, ou for no banheiro, tá ligado? Mas vambora, o plano vai ser o seguinte, eu vou vir aqui no shopping e vou comprar o máximo, mas tipo, o máximo de prancha que eu posso velho, vamo lá. Ah, vamo lá, vamo lá, tá acabando, tá acabando, tá acabando e acabou, GG. É isso, comprei 300 certinha velho, pranchas. Eu sei, eu gastei todo o meu dinheiro, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir muito mais nessa run velho, eu acredito. Ok, eu já tenho 8 pontuação e 10 negócios de vantagem, eu vou utilizar eles. Beleza, e conforme eu vou jogando, eu vou tentando fazer as missões também, tá? Porque aí eu vou evoluindo e conseguindo mais pontuação, pra aumentar mais ainda a minha pontuação, beleza? É basicamente isso, eu vou com essa skin e vou com a prancha de velocidade, cadê ela? Essa prancha aqui, que tem um poder estrela de velocidade, tá? E aí o bagulho vai ficar louco mesmo, porque aí eu vou bem mais rápido ainda. Então é isso, vambora, beleza? Já vou começar utilizando esses dois aqui, ó. E aí a gente vai ter uma vantagem bem da hora já pra começar. Muito bom, mano, vambora. Bom, o que acontece? Caso eu bata, tá ligado? Que eu sei que isso vai acontecer, eu vou estar sempre utilizando as pranchas, tá? Mas caso eu bata, eu vou assistir um vídeo anúncio pra assim eu não acabar perdendo, tá ligado? E assim eu ia até, só até eu cansar, velho. Tipo, eu não vou perder porque eu sou ruim, não. Pode acontecer, mas eu vou perder porque eu vou cansar, tá ligado? De tanto jogar, velho. Vou tentar fazer as missões aqui e vou, velho. E é isso, mano, vambora. Ué, velho, eu não trocou a prancha, mentira, velho. Mentira que não trocou a prancha, sério? Calma aí, deixa eu botar de novo pra ver se vai. Selecionar, pô, agora eu selecionei. Pô, o cara é um gênio da arte contemporânea. Bom, vambora agora, mano. Vou começar ativando minhas vantagens tudinho aqui. Bagulho doido mesmo e vambora, velho. E aí é como eu falei, né, velho. Caso eu morra, eu vou basicamente utilizar, assistir um vídeo ou qualquer coisa assim pra poder reviver, tá? Mano, eu vou aqui jogar até onde der, velho. E ao máximo tentar pegar esses vezes dois, né, pra ir poder mais longe ainda, mano. Olha como fica rápido, velho, com essa prancha aqui. Nossa, olha que coisa gostosa. Agora eu vou jogar, velho. Eu vou jogar até umas horas e vou voltar apenas em momentos específicos, apenas em momentos que eu achar da hora pra vocês, tá? Pra vocês não assistirem 10 horas de gameplay, né, mano? Aí fica difícil também, né? Agora, mano, eu quero que tu chute, velho. Eu quero que tu chute quanto tu acha que eu vou conseguir, velho. Sério, quanto de pontuação tu acha que eu vou conseguir, velho? 10 milhões? 20 milhões? Eu quero que tu chute isso aí nos comentários e também chute... Já, já morri já. Vamos assistir o Edzinho aí, pra vocês verem como é que vai funcionar, velho. Enquanto isso, eu quero que tu comente também quanto de ouro tu acha que eu vou conseguir, velho. Quanto de ouro, velho. Nossa, o negócio vai ser louco aqui, velho. Bom, guys, são exatamente 3 horas agora, velho. Então eu vou jogar aqui até eu achar interessante e aí eu volto daqui a pouco com vocês, beleza? Bom, a gente se vê daqui a pouco. E bom, velho, esse vídeo sim foi um vídeo desafiador. Ainda mais como eu tava jogando com a prancha de alta velocidade, ficou um pouco mais difícil, querendo ou não. E eu precisava ter mais reflexos. Como eu mais jogava, mais cansado eu ficava. E assim eu acabava batendo mais e mais. Também imagino quão louco eu já tava durante tanto tempo jogando. E olha, cara, eu queria falar pra vocês que essa vai ser a minha última gameplay desse canal aqui. Isso porque eu acho que não combina aqui com o meu estilo de vídeo. Então, todas as gameplays ficaram no meu novo canal. Então vai lá dar uma olhada que o link tá na descrição. Vai ter um monte de vídeo de Suburface lá, velho, porque eu tô jogando bastante de jogo. E vídeo de desafio de nocoin, que eu tô ligado em que vocês querem também. Mas vamos deixar de enrolação e vamos avançar um pouquinho no tempo. E especificamente, mais de 1 hora e meia no tempo. Ai, são 4 e meia já. E já passaram mais de 1 hora e meia que eu tô jogando esse jogo. E eu vou chegar em uma grande conquista que é 10 milhões de pontuação, velho. Então eu queria jogar com vocês aqui e chegar nessa pontuação com vocês, velho. Se liga só nisso aqui, mano. Eu já morri algumas vezes, tá? Eu já morri algumas vezes, então eu tô um pouquinho nervoso, né? E já parou aparecer os bagulhos de anúncio, pô, de vídeo. Eu pensei que ia ficar pra sempre, mas não fica, tá? E agora chegamos em 10 milhões, velho. Mano, pra quem chutou 10 milhões aí já perdeu, tá ligado? A não ser que eu perca agora. Mas já tô com 31 mil de ouro. 31 mil de ouro, velho. Esse é o momento que eu descanso, cara. Mano, já tô com fome e eu vou almoçar, velho. Daqui a pouco eu vou dar uma pausa. Vou deixar o jogo pausado aqui no meu PC e vou almoçar, tá ligado? Agora, mano, tá acontecendo uma brisa do caramba, velho. Eu tô há tanto tempo jogando isso aqui, velho. Que minha visão, ela tá meio que turva, tá ligado? Eu tô vendo meio que as coisas se aproximando, tá ligado? Tipo, você olha pro... Tá ligado aqueles efeitos visuais, ilusão de ótica, tá ligado? Pronto, eu tô exatamente assim, mano. Sem zoeira, eu tô muito maluco. Essa aqui é a parte que eu mais odeio, porque ela é bem aleatória. Dá pra morrer bem fácil aqui, beleza? Fiquei vivo. E tô pegando as moedas mesmo, filho. Porque eu já gastei todas as minhas moedas. Então, né, vou pegar as moedas de volta, velho. Bom, chega-me a 10 milhões, né, velho? Já tô muito feliz já, porque olha onde eu cheguei já, né, velho? Mas só tá só começando, porque eu vou até, mano, até alcançar, velho. Provavelmente de noite eu vou parar, não sei, mano. Só sei que até de noite eu tô... Eu vou tá ao, mano. Vou comer, vou deixar o jogo aqui pausado, né, enquanto eu como. E aí, depois que eu comer, eu passo mais um tempo. E depois, quando chegar em alguma conquista da hora, ou então em algum momento que eu achar da hora, eu volto aqui com vocês, beleza? Então, é isso. Até daqui a pouco. Qual foi, velho? Tá, depois de bater a minha bufunfa, eu fiquei bem lento, porque cês sabem, né? Depois que a gente come, a gente fica meio que com preguiça de fazer as coisas, e aí eu acabei errando muito. Mas eu joguei. Porém, eu tava com medo, porque a partir de um certo ponto, as chances que você consegue vendo o anúncio acabam. Então, era só possível usando chaves. Então, eu já tava meio nervoso, porque... Mano, eu tinha bem poucas. Então, eu tava meio que bem nervoso nesse período, velho. Até que... O inevitável aconteceu. Ai, velho. Mano, o bagulho aqui tá maluco, velho. Se liga. O que acontece? Bom, eu vou jogando enquanto eu explico pra vocês. Mas, deixa eu mostrar pra vocês quanto que tá a minha pontuação aqui, velho. Simplesmente, praticamente 16 milhões. 16 milhões, velho. Sério. Eu tô jogando isso há tanto tempo, que eu tô ficando maluco, mano. Eu pego, coloco uma música de fundo, fico conversando com o pessoal no Discord, caso não esteja no meu Discord, velho. O link tá na descrição, beleza? Mas eu basicamente, velho, eu já tô maluco, mano. E tem um probleminha. Depois de um tempo, para de aparecer anúncio pra você assistir, e você tem que começar a gastar chaves. Tá ligado? E aí, mano, eu gastei todas as minhas chaves, velho. E aí, eu morri. E aí, eu morri, velho. Vocês não têm ligado o quão triste eu fiquei, velho. Eu pensei, não, mano. Eu não posso morrer, não. Aí eu peguei o que é que eu fiz. Eu peguei e comprei chave. Eu comprei chave na loja. E já gastei tudo já pra ter que reviver. Porque, literalmente, o próximo... Só pra vocês terem ideia, mano. Pra vocês terem ideia, a próxima vez que eu morrer, eu vou ter que pagar 128 chaves. E eu não tô afim de gastar mais dinheiro nesse vídeo, não, mano. Eu vou jogar aqui com vocês até onde for, velho. Porque eu já tô bem cansado, mano. Minhas planchas já estão acabando, ó. 69 pranchas. 16 milhões de pontuação, mano. Mano, isso é muita coisa, velho. Sério. 16 milhões, mano. Putz, e eu acho que eu tô perto cada vez mais de morrer, mano. Sério. Porque eu já tô cansado. E conforme mais eu jogo, mais ainda mais ruim eu fico, tá ligado? Porque eu vou ficando cansado. Meus reflexos ficam lentos, tá ligado? Então, fica um negócio louco aqui, velho. Eu vou aqui até onde for, mano. Mas, tipo, tô muito cansado, velho. Tipo, quando eu tô com a prancha, eu fico tranquilo. Mas, quando a prancha acaba... Ó, aqui eu descanso. Aqui eu dou uma descansada, né? Dou aquela respirada. Não tô nem ligando pra pegar uma... Opa, já já a gente chega em 50k aí, velho. Deixa eu tentar pegar 50k de moedas pra ficar bonito pro vídeo. Mas, velho, vocês não tem noção com a quantidade de caixas que eu peguei, velho. De caixa misteriosa. Com a quantidade... Eu peguei um monte de chave também, porém já gastei tudo, né? E um monte de negócio desse do passe aí, eu peguei. Olha isso, eu tô com 18 de 15, velho. Eu peguei mais do que dava pra pegar, velho. Eu acho que eu seria o passe desse jogo, velho. Na moral, eu peguei muito desse negócio. Muito. É sério. Eu tô sentindo que eu vou morrer, por isso que eu vim logo aqui falar pra vocês. Eu tô desde as 3 horas. Atualmente são 7 e meia. Então, basicamente o quê? 4 horas e meia jogando esse jogo. Eu queria chegar às 5 horas, velho, pra ficar bonito. Mas, será que eu consigo, mano? Não sei se eu consigo, velho. Não sei se eu consigo chegar nas 5 horas, velho. Bom, eu vou jogar mais aqui, velho. E eu vou voltar com vocês quando eu morrer, velho. Quando eu morrer, eu volto aqui com vocês. E aí, a gente vai ver o que eu consegui. Quanto de ouro eu consegui. E minha pontuação que eu consegui, velho. 50 mil de ouro e 16 milhões e 229 mil. Quando eu morrer, eu volto aqui com vocês, velho. E a gente vê quanto que eu vou conseguir, velho, no final, mano. Nesse momento, eu tava com o rapaziada do Discord. Em calo. Jogando com eles e conversando. E foi bem da hora. E se tu quiser um dia trocar uma ideia comigo, velho. Sempre no link da descrição. Tem o link dele aí, velho, do Discord. Então, vai lá dar uma olhada. É bem da hora. Mas, depois de praticamente 5 horas consecutivas jogando esse jogo. E buscando um recorde gigante. Muitas caixas pegas. E muitas, muitas moedas. Era chegada a hora de acabar. Mas, antes, lembra de deixar o like. E se inscrever pelo esforço que eu tive aqui, beleza? Valeu. 18 milhões de pontuações. 5 horas jogando Subbersubs sem parar, mano. Meu Deus, só pra comer e ir no banheiro. Eu vou dar umas pausas, né? Meu Deus, velho. Olha isso, mano. 18 milhões. Eu juro que eu nunca mais passar disso. Sério, eu nunca mais vou passar disso. De verdade. Impossível. Vamos dar uma olhadinha. Quantas caixas eu consegui. Beleza, uma. Chapéu dela. Beleza, duas. Mais o chapéu dela. 3, prancha voadora. 4, mais prancha. 5, moedas. 6, deu. Chapéu. 7, caramba, mano. Beleza. 1.000 moedas. 8, nossa. OVNI. 9, mais chave. 10, 511. Deu caramba, velho. Beleza. 12, mais moedas. 13, desvantagem. 14, meu Deus, mano. Não para mais. Acabou. Acabou. 14 negócios. Mano, 18 milhões, mano. Vamos ver aqui o passe. Quanto que eu fiz do passe. Nossa, eu fui longe, hein? Meu, eu cheguei no 14º. Direto, mano. Vamos abrir esses negócios aqui, velho. Caramba, como caiu, mano. Nao de cobra, velho. Que biz do caramba. Beleza. Mais coisa. Meu Deus, velho. Não acaba assim, velho. Não acaba. Mais moedas. E por último, reforço de pontuação. Vamos ver aqui na aba inicial. Pô, desgrado, 18 milhões, velho. E eu não fiquei... Mano, como é que esses caras têm 49 milhões, velho? Não, pô. Me desculpa, viu? Me desculpa. Mas isso aí não é oficial. É impossível, velho. Mano, mano. Mano, os caras jogaram há quanto tempo? Me fala. É impossível, velho, o negócio desse. Me fala. Não. Sério, velho. Comenta aí como é que eu faço pra chegar numa pontuação desse de forma normal, velho. Justa. Sério. E eu tenho certeza que nesse recorde diário aqui, velho, pelo menos 1% melhor eu fico. Não é, velho. Não é possível, mano. E eu fui muito longe, mano. Sério, eu fui muito longe. E eu acho que se eu fosse fazer uma partida desse vídeo pra passar mais tempo ainda, eu iria tentar pelo menos ficar no nível máximo e aí sim fazer de verdade mais uma vez, tá? Porque eu tava no meu nível 27, então querendo ou não fez com que demorasse um pouco mais, tá? 5 horas jogando, mano. 5 horas jogando Subur Surfers sem parar, velho. Meu Deus do céu, cara. Foi cansativo. Bem chato em alguns momentos, mas foi épico. E essa foi nossa jornada jogando Subur Surfers durante 5 horas. E lembrando, vai lá no meu canal de gameplays pra tu assistir todas que vão tá por lá e vão sair bastante, tá? Vai ser bem da hora. Tão épicas quanto essa daqui. E caso tu queira ver mais um vídeo de Subur Surfers, dá uma olhada nesse daqui, onde eu testo as burlas na primeira versão do jogo e vejo se elas realmente funcionam desde lá. Então, eu te vejo na próxima. Tchau. Tchau.